Decore traz agora um projeto lindo da arquiteta Erika Marina, do Camarina Estúdio, onde traz uma única leitura em todos os ambientes. Você vai entender mais agora o nosso oferecimento da Castelo Móveis Decorações, que está presente em todos os ambientes da casa. Erika, primeiramente, parabéns pelo projeto, um projeto lindo, que a gente vê que existe uma leitura entre todos os ambientes. Sim, a gente começou o projeto de interiores pelo respeito à arquitetura da casa. É uma casa muito bonita, imponente e contemporânea. E aí o cliente que escolheu a casa, ele escolheu também a designer de interiores que poderia decorar de uma forma que respeitasse essa proposta contemporânea, leve, sofisticado, com toques de cor. E eu gosto de fazer sempre o projeto coerente, sempre coeso, quando um ambiente faz referência ao outro, mesmo que eles sejam levemente diferentes uns dos outros, sabe? E você conseguiu tudo isso, porque a gente quando entra, o impacto é exatamente esse. A gente vê que existe muita harmonia entre o interior e a arquitetura. Até fiquei surpresa, porque imaginei que o projeto também era seu. Porque é, achei! Porque na verdade existe entre o interior e o projeto de arquitetura uma sintonia total. Sim, isso é fundamental. Eu trabalho muito com interiores e eu acho que não pode ser algo destacado da arquitetura. Tem que ser algo que no resultado final, pareça que foi pensado de uma única vez, de uma maneira integrada, né? E sabe o que ajuda muito? Você ir numa loja com uma castelo e poder fazer sobreposição de materiais, de tecidos, de madeiras e lá tem todas as opções pra isso. Então a gente consegue trazer essa coesão entre ambientes, porque tem opções de quarto, de sala, a gente consegue sobrepor tecidos. E é isso que dá o arremate final pra esse projeto. Olha que legal! Amei! É verdade! A gente acompanha a Castelo Móveis há muito tempo e a gente vê que tem todas essas possibilidades. Agora vamos falar do living. Vamos começar falando do living. Aqui a tua escolha foi por um sofá, uma coisa mais reta. Como é que foi essa escolha das cores e do estilo? Isso, mais uma vez eu respeitei a arquitetura da casa. Então eu precisava, por exemplo, considerar os cachilhos pretos que têm muita personalidade, mas eu gosto sempre de trazer um toque de cor. Então a gente trouxe esse verde suave, que se você olhar no contexto da sala, ele parece quase neutro. É verdade! Mas traz aquele aconchego que a sala precisa, porque é um pé direito duplo, uma sala ampla. Então essa cor tem esse poder, né? Muito! Ficou maravilhoso! Inclusive porque fez uma composição, né? Tem ali um vidro muito bonito com plantas. Parece que assim, o jardim de fora adentra e faz essa composição de cores de uma maneira maravilhosa. E nas poltronas você acompanha essa mesma leitura. Sim! Eu acho o verde surpreendente quando você tem vistas verdes no ambiente. Parece que ele traz um pouquinho desse verde pra dentro, né? Então a escolha foi realmente com essa intenção de projeto. Tanto no sofá como nas poltronas, você optou por trazer aí um toque de madeira? Sim! É pra trazer esse aconchego, né? A gente tem uma casa contemporânea cheia de vidros, né? Com o pé direito alto, a gente sempre tem que trabalhar com materiais e materialidades que trazem esse aconchego. Então a madeira, apesar de ser pontual, ela faz toda a diferença nesse projeto. Agora vamos falar dos quartos. Que você também trouxe aí uma composição. A gente entra e vê que cada um tem uma identidade. A gente vê o que é o quarto masculino, o que é o feminino, o que é o quarto do casal. Sim! A gente consegue, mesmo a gente mantendo a base neutra, que é a arquitetura pré-existente, e os móveis planejados, que também fui eu que desenhei, em pequenos detalhes de decoração, trazer a atmosfera perfeita pra cada morador. E são nos detalhes que moram a diferença. E são esses detalhes que a gente vai ver. Projeto lindo, extremamente funcional da Erika Marina, que tá de parabéns. Começando a falar, então, desse sofá aqui na loja, gente, ele tava num linho cru, e aqui a Erika escolheu e encomendou nesse linho mais pro verde água, que ficou super charmoso. As almofadas de tricô e crochê também, tons de verde, que tá linkando com a manta, essa manta que chama origami, que ela faz alusão ao trabalho origami mesmo, que tá num verde musgo. As poltronas, que são peças assinadas também. As mesas de centro, com detalhes do pé, num ferro dourado, né? E aqui a gente brincou com dois materiais diferentes. Uma mesa de centro na laca, com tampo de vidro, e a outra na madeira, que tem um detalhe também numa palha sextavada, né? E aqui ao lado, já que esse espaço integrado, tem as banquetas, que elas também são destaques. E o que é bacana falar é a altura. Essas banquetas, elas têm 60 centímetros, que é pra bancada um pouco mais baixa. E a Erika também escolheu, que foi uma ótima escolha, esse coríssimo caramelo, que é um material super resistente, de fácil limpeza, fácil manutenção, e que dá um charme a mais, né? Um contraste, o caramelo com o restante do ambiente. E todos esses produtos, gente, vocês encontram lá na loja, na Castelo Móveis, e vocês podem encomendar em outros tamanhos, outras cores, tecidos, enfim, nós personalizamos o que for melhor pro seu ambiente. Então, faço convite pra vocês irem conferir, pessoalmente, tudo isso e muito mais, na Castelo Móveis Decorações. A gente tá localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212, e sigam a gente também na nossa página, no Instagram e no YouTube. E aí E aí